Olá, pessoal! É muito bom estar aqui com vocês novamente. Desde já eu quero agradecer muito a todos aqueles que estão acompanhando o nosso trabalho, estão compartilhando nossos vídeos, dando aquele joinha para ajudar a gente. E se você é um visitante, então se inscreve aqui no nosso canal, ativa o soninho para poder fazer parte da nossa comunidade e deixa aquele seu joinha para ajudar a gente, tá bom? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como usar os recursos simples do Zoom no app do seu celular. E entre esses recursos eu vou mostrar como que você entra e sai de uma reunião simultânea. Não sabe como faz isso? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Como vocês podem ver aqui, eu já estou na sala. Aqui, ó, esse primeiro ícone, eu posso habilitar ou desabilitar o áudio do meu celular para eu poder falar, né? Quando eu habilito, eu posso falar e as outras pessoas que estão na reunião vão me ouvir. O sujeito como está, vermelhinho, ele está desabilitado. Vou dar um clique e vai ter um retorno, porque eu estou com o notebook aqui também. Ó, vira? Aí quando você clica, você habilita. E quando eu clico de novo, desabilita. Entendeu? Está com esse retorno por causa do notebook que está aqui também. O segundo ícone é o da câmera. Quando você clica em cima, você desabilita. Está vendo? Quando está vermelhinho. Está desabilitado. Pode ver aqui, ó, que aqui ficou só a fotinha. Se eu clicar de novo, ó, aí eu habilito e já aparece a câmera. Eu vou passar a mão aqui, ó, está vendo? É a câmera do meu celular. O outro ícone é esse aqui de compartilhamento. A gente não vai ver ele agora, porque eu já fiz uma videoaula de como compartilhar a tela do celular, usando o app do Zoom. Tá bom? Agora nós vamos ver como que levanta e abaixa a mão, para poder participar da reunião. Ó, está vendo que tem aqui um maizinho, o último ícone? Você pode dar um clique nele. Aí. Aí vai ter todas essas opções aqui. Não é essa nem essa aqui, tá bom? Essas duas aqui, ó. Essa aqui só é para bater palma. E essa aqui só é para dar um joinha, para dizer que concorda. Essas duas aqui, quando você clica, ela fica aparecendo. Por um pouco e depois some sozinha. Essa opção aqui, ó, de levantar a mão, ela vai ficar com a mão levantada até você abaixar a mão ou o anfitrião da reunião abaixar a sua mão. Ok? Então eu vou clicar aqui, ó. Em levantar a mão. Aí vai aparecer aqui a mãozinha, ó. E lá para o anfitrião vai aparecer uma mãozinha azul como que levantada. Tá certo? Aí para abaixar a mão, como é que faz? É o mesmo processo. Tá vendo aqui o maisinho? Dá um clique nesse maisinho. Vai aparecer as opções. Só que dessa vez, aqui vai aparecer, ao invés de levantar, vai aparecer abaixar a mão. Viu? Vamos dar um clique. Pronto. Já abaixou a mão. Já não dá para ver mais. Certo? Agora, como é que aparece quando você é designado por uma sala simultânea? Imagina que você está numa reunião grande e agora você vai ser alocado, vai ser colocado para uma sala pequena com outra pessoa ou com um grupo pequeno de pessoas para uma reunião separada. Imagina assim, né? Então, como é que vai aparecer para você? Vai aparecer desse jeito aqui, ó. Viu a mensagem? Está dizendo que o anfitrião está lhe convidando para uma sala simultânea, que é a sala 1. Aí está vendo aqui que tem a opção de ingressar? Você pode clicar aqui, ó, em ingressar e você vai ser direcionado para essa sala. Aqui, uma vez que você foi direcionado para cá, para essa sala, agora você pode participar da reunião tranquilo e tudo mais. E quais são os recursos que você tem na sala? Ó, se você dar um clique aqui, você vai ver que você vai ter aqueles mesmos recursos que tinham antes. Só que dessa vez apareceu esse ícone aqui, ó. Está vendo que é pedir ajuda? Se você dar um clique nele, ó, vai aparecer essa mensagem, ó. Você pode convidar o anfitrião para essa sala simultânea para assistência. Ou seja, você vai solicitar do anfitrião um suporte. Aí, se você clicar aqui em pedir, ó, vai aparecer uma mensagem lá para o anfitrião. Aí o anfitrião vai poder clicar em ingressar em sala simultânea. Vai aparecer lá quem que pediu ajuda, né? O nome de quem que pediu ajuda. E a opção de ingressar na sala simultânea ou clicar em mais tarde, para ir mais tarde. Mas, de qualquer jeito, você já solicitou ao anfitrião que lhe desse um suporte. Então, você pode solicitar dele dessa forma, ok? Ó, aí se o anfitrião cancela, aparece aqui, ó. O anfitrião está ajudando outros no momento. Tente novamente mais tarde, viu? Eu cancelei ali no computador para não ingressar. Aí apareceu essa mensagem. Vou dar um ok. Pronto. Agora, imagina que você tem algo urgente e precisa falar com alguém lá na sala principal. Ó, para você ir para a sala, sair da sala simultânea e ir para a sala principal, note que bem aqui, ó, tem um botãozinho de sair vermelho, tá vendo? Bem no cantinho. Vamos dar um clique nele aqui. Aqui. Pronto. Aí aparecem essas duas opções, ó. Se você clicar em sair da reunião, você vai sair da reunião que você está, né? Você não vai sair apenas da sala. Você vai abandonar a reunião. Se você clicar aqui, ó, em sair da sala simultânea, então você vai sair apenas da sala simultânea e não da reunião de modo geral, tá certo? Aí você vai retornar lá para a reunião principal, né? Ou sala principal. Vamos dar um clique aqui, ó, em sair da sala simultânea. Pronto. Está saindo. Aí, cheguei aqui na sala principal, né? Está vendo que já está aqui um anfitrião, né? Sou eu aqui, ó. Estou no notebook. E aqui está a sua câmera, ó. Se passar a mão aqui, ó, dá para ver. Ok? Agora, imagina que você já conseguiu resolver o problema que você precisava resolver. Já falou que nem precisava falar e tudo mais. Agora você precisa retornar para a sala simultânea. Como é que você faz? É bem simples, ó. Olha aqui na tela. Dá um clique aqui. Está vendo que aparece aqui, ó, ingressar em sala simultânea? Você vai dar um cliquezinho aqui, ó. E ele vai retornar para lá, para a sala simultânea. Bem simples, né? Simples, simples. Fácil, fácil. Está certo? Então, esses são alguns recursos que você pode utilizar aqui no aplicativo do Zoom no seu celular. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários desse vídeo, que aí eu respondo para vocês, tá bom? Se tiver sugestões de vídeo também, pode ficar à vontade de deixar aqui embaixo. E até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!